Olá a todos. No âmbito do último vídeo de Rui Sinal de Cortes, em que ele fala de todas as críticas que foram feitas a Valete, no âmbito do seu último videoclipe, que se chama BFF, em que fala supostamente, e que aborda supostamente, violência doméstica e mesmo assassinato, o comediante português lança no fim do seu vídeo um repto aos outros humoristas em Portugal para que não se calem perante isto. E eu vou aceitar o repto de Rui Sinal de Cortes. Ó Rui, eu concordo contigo, meu. Claro que vou ser agora acusado de ser um borra-botas e um lamco-cus e tarta da graxa, porque agora está na moda de acusar a torta e a direita toda a gente, né? E já nem falo do Valete, meu. Falo da atrasadice mental do Bernardo Silva, em que só porque se meteu com um amigo dele que é preto e comparou com o símbolo do Conguitos, que ele próprio foi rir porque achou piada, e já eu, se calhar, vou ser criticado por estar a dizer preto, porque quando toda a gente assia logo preto a sentido pressurativo, apá, é pretos e brancos, meu. Eu não sou branco, eu sou beijo, meu. Um preto não é preto, um preto é castanho. Eu vou chamar-lhe castanho, também não quero que me chamem beijo, meu. Chamei-me que me chamem branco. Como ele é preto, vou ser provavelmente acusado de, como estou a concordar contigo, de ser um ganda graxista, mas não, eu sou comediante e, como tal, não deve haver qualquer tipo de travão à criatividade. Está bem, admito que possa haver uma criatividade. É para um pouco mais apelichuva, um bocadinho mais agressiva, como é, de facto, o videoclip do Valete. Ele fala e escreve e canta ou quer. Acabou, meu. Se vamos criar este tipo de barreiras, então vão pegar em filmes de terror, em telenevelas que abordam traições, que abordam tiros, não é? Em músicas que abordam depressões e está feito. Olha, já não se faz mais nada. Só se fazem piadas com borboletas, só se fazem filmes uma hora e meia a filmarem-se pratos verdes, só se fazem músicas a incitar a andarmos todos juntos de mãos dadas por campos verdejantes até chegarmos ao mar, onde vemos, então, tubarões, a olhar para peixinhos e a dar-lhes as barbatanas. Em vez de darem abraços, dão lá barbatanas, que eles não têm braços, têm barbatanas. E andamos todos assim felizes, mas ninguém come ninguém, não é? O ciclo da vida faz-se assim, ninguém come ninguém, os tubarões não comem os peixes, nem os peixes comem as peixes, não há, não há, ninguém come ninguém. E nós também, paramos de comer uns aos outros. Vou parar de pinar com a Marta, Rui, para de pinar com a tua namorada, com quem tiveres, por favor. Valete, para de cantar, por amor de Deus, para-me de cantar sobre isto, e em vez disso, põe, chegar um gajo, abrir a porta e ver a namorada... Epá, não vou dizer com outra mulher, porque já vêm então os direitos das feministas e das lésbicas e que já alude a homossexualidade e que já é agora um trolloró. Já sei, abres a porta, olhas, está lá a tua namorada, com borboletas à volta, que essa merda é que é engraçada, não há medo para ninguém. Borboletas à volta com fartura. E assim vamos evitar que o Johnny Depp, a Cláudia Vieira, a tu também, Rui... Estou a falar de pessoas bastante sensuais. Pronto, agora aqui e aqui em guis engraxar o Rui. Mas pronto, vamos então por essa gente toda a falar só do politicamente correto. Está bem? Portanto, Valete, tua partida agora não és o Valete, porque Valete está a pontos. Valete é uma carta com pontos. Tua partida agora és um Duque, está bem? Não fazes mal a ninguém e não ganhas a ninguém com um Duque, está bem? Portanto, agora Valete, agora és o Duque, está bem? Muito bem. Basicamente, agora vamos ver todos num mundo perfeito. Em que não há touradas, não há trolhas, não há coisa. Pronto. Vou já dizer à minha mãe, para não opinar mais com o meu pai, porque pode-me ferir os sentimentos. Não quer que se comam mais, não quer que se continuem a comer. Pô, valha-me Deus. E para provar que sou politicamente correto, nem vou para os copos hoje. Vou chamar os meus amigos todos cá à casa e vamos jogar isto. Um grande jogo de tabuleiro, parte e compro. Estou deixado. Estou estar aqui a dizer parte e compro. O meu, pronto, pronto, já está, já começa esta merda toda outra vez. Pronto, já me vou acusar de eu estar a aludir a sexo e a assédio sexual. Se eu chamar gachas cá à casa, pois pois, ele quer é parte e cu. Pronto, então, um dia destes ainda me acusam de eu estar a fazer vídeos de cuecas. Nem que só se vê esta parte, sabem lá se eu estou para aqui e estou a despedir, não é? Um dia destes acusam. Já para não falar, estaria a dizer que ele está de boné em casa, que não é estupidez-me. É estúpido, logo não deve ser levado a cérebro. Está bem? Bye.